da senadora Gleice. Eu responderei logo as duas questões de ordem. Em seguida, darei a palavra à V. Exª, se for, para uma questão de ordem. Trata-se de questão de ordem a da senadora Gleice Hoffman, que alega a ocorrência de desvio de finalidade do presidente da Câmara dos Deputados e pede suspensão do processo até julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Informo que a AGU ajuizou mandado de segurança pedindo a nulidade daquela deliberação e, por conseguinte, da própria deliberação do plenário da Câmara dos Deputados, que autorizou o processo e julgamento da denúncia pelo Senado Federal e pede sobrestamento da votação até que o Supremo decida. A questão de ordem não merece prosperar. O princípio constitucional da separação e independência dos poderes assegura a esta Casa do Congresso Nacional o livre exercício de sua competência constitucional fixada no artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal. Tampouco é relevante a argumentação de que a instauração do processo teria sido motivada por vingança do presidente da Câmara dos Deputados. É irrefutável que a Comissão Especial da Câmara dos Deputados opinou por expressiva a maioria pela autorização do processamento, que ao final foi aprovada pelo plenário por mais de dois terços de sua composição. Rememore-se que o mandado de segurança 34087 pleiteou-se ao Supremo Tribunal Federal paralisação do processo de impedimento instaurado contra a Presidente da República, tendo sido indeferido o pleito ao argumento de que a tramitação contaria aquela altura com os atos de instrução formalizados. Enfim, a Câmara dos Deputados já autorizou o processamento no âmbito do Senado Federal e a denúncia número 1 de 2016 chega hoje à última etapa do juízo de admissibilidade com a votação da matéria. Evidentemente, só cabe ao Senado Federal, neste momento, cumprir o seu munos constitucional e não antecipar a eventual deliberação do Supremo Tribunal Federal, que sequer se sabe se acolherá as razões ou não da Senhora Presidente da República. Com esses fundamentos, rejeito a questão de ordem. Questão de ordem do senador Lindbergh. Trata-se de questão de ordem sobre preliminares de fundo da denúncia relacionada com aspectos do juízo de admissibilidade, que se confunde, portanto, com o mérito da deliberação que tomaremos a seguir. Nos termos do artigo 47 da Lei 1079, de 1950, compete privativamente ao Plenário deliberar sobre as preliminares e o mérito das questões relacionadas à admissibilidade da denúncia. O presidente não tem competência, já disse aqui, queria repetir, para substituir o Plenário. Com esses fundamentos, rejeito a questão de ordem do senador Lindbergh.